E salve, salve, família! Shadow na área e a pedida de muitos inscritos, tipo, muitos mesmo, muitos mesmos! Teremos finalmente o Hallock Knight, Hallock Knightzinho de leves, vamos ver, principalmente do Lux, que pediu pra cacete esse jogo. Eu joguei esse jogo há muito tempo atrás, a gente não vai jogar essa salvação que eu joguei aqui, ó. Vou até deletar esse jogo aqui, pra não deletar, pra nós começarmos um jogo do zero. Zerão. Ajuda a tocar... Ajuda até... Ah, não, tá bom, tá bom aqui, tá bom. Perfeito. O brilho. Aqui tá bom. É isso, guys, vamos lá. O que que sai, compartilha pros amigos, estoura o like aí. Cada mesma... É, cara, mesmo... Em terras distantes, pronunciam o seu nome com referência e lamentação, pois nenhum foi capaz de domar nossas almas selvagens, e mesmo assim você cumpriu o desafio. Sobre a vigilância mais pálida você ensinou, nós mudamos, instintos básicos foram resgatados. Um mundo que você deu para insetos e beijos como eles nunca sonharam. De cavalo, e cara, só se eu perguntar, cara, a regra é só do perguntar. Se eu perguntar, vale. Se não, não vale. Bagulho todo estranho aqui, todo esquisito. Obrigado pelo follow, Macaco Pidão. Como é que você tá, cara? Rapaz, cara, do nada o alienígena. É lá no controle? Com certeza, cara. Nem do... Não, eu só quero dicas se eu perguntar, já falei. Cara, é porque eu gosto de explorar, pô, vocês sabem disso. Pô, meu jogo é bonitão, hein? Já começa assim, foda-se. Cara, eu nunca joguei duas horas, pô. Duas horas dá nem para ver muita coisa. Ó, começou um... Aprei, pai. Aprei. Ó, movimentaçãozinha. Base e cona. Base e cona igual um monte de jogo que a gente já jogou. Quebrar aqui essa parede, essa parede, parede. Bichinho aqui para matar. Aqui eu já percebi que quando a gente bate no bichinho a gente dá uma voltadinha, é? É. Principalmente. Como esse jogo ele é meio grande, não tem um bichinho linear, né? Ó, tem o William Pellin ali, ó. Eu não tenho dois pulos, eu só dou um pulo alto. Achei que tinha pelo menos dois pulos. Pô, não ter dois pulos é tristeza, hein? Ó, eu já peguei dano aqui, né? Se não... Interagir. Serem superiores. Estas palavras são apenas para vocês. Sua grande força os marca entre nós. Consente em sua alma e vocês poderão alcançar proezas das quais outros só podem sonhar. Recupera a alma golpeando inimigos, uma vez que tenha alma o suficiente, segure B. Ah, um para curar, entendi. Entendi, entendi. É... Um rolozinho é Lunax. Echado, você vai fazer 102%? Tu é doido, é? Se eu zerar, o jogo já é lucro, pô. Acredite. Cara, tem esse caminho aqui. Filha ali. Esse aqui primeiro que tá mais perto. Vai dar certo, vai dar certo. Tô pegando um dano high-based aqui, mas vai dar certo. Ó, badei pra baixo. Aqui. Ah, dá pra quebrar aqui. Beleza. Eu ganhei mais duas vidas extra ali, o porquê eu não sei. Vamos ali pra baixo ali, viu? O que que eu acho que... Na curiosidade, né? Ih, tem mais bicho aqui. Ah, eu não vou pegar ali, velho. Pôde-se. É, dessa vez eu não peguei, né? O dano que a gente pegou na outra vez. Tudei pra jogar e tô... Ah, não sei, cara. Eu nunca joguei muito esse jogo. Joguei duas horas, cara. Então, se eu jogar duas horas aqui e vocês verem live de novo disso, é porque realmente eu gostei. Se não, vocês já sabem o que aconteceu. Mais um jogo que ficou sem final no canal Shadow Wired. Eita. Dá pra subir. A gente não tem dash nem nada também. Cara, aqui embaixo tem alguma coisa? Cara, tem umas coisas que são óbvias. Pra quem... Cara... Eu ia tentar dar o pulo, cara. Mas acho que não dá pra chegar lá, não. Não, acho que não dá pra chegar lá, não. Pra cá. Pra cá. Aí. Beleza. Ela vai deixar David... David nem raposinha tá aqui, entendeu? Tá vendo, pô? A raposinha, ela tá trabalhando, cara. Serem superiores. Essas palavras são apenas pra vocês. Além deste ponto, te espera a terra de rei e criador. Cruze este limite e obedeça as nossas leis. Sente a testemunha da última e única civilização. O reino eterno. Halo Neste. Fechou. O reino eterno. Vou quebrar aqui. Opa. Ela é bom quando você vai jogando sem entender o literal porquê. Isso aí, né? Let's go. Olha a diferença aí de Hollow Knight pra um outro jogo. que se fosse... Pokémon. Dirt Malfi. A cidade de Desonés. Calma, deixa eu falar com esse carinha aqui. Olá, viajante. Receio que só tenha eu pra oferecer as boas-vindas. A nossa cidade está silenciosa, como pode ver. Os outros residentes, todos eles desapareceram. Desceram por aquele poço, um por um, para as cavernas abaixo. Havia um grande reino embaixo da nossa cidade. Há muito tempo caiu em ruína, mas ainda atrai pessoas para suas profundezas. Riqueza, glória, iluminação. Aquela escuridão parece prometer todas as coisas. Tenho certeza que você também busca seus sonhos lá embaixo. Bom, tome cuidado. É um ar doentio que enche o lugar. As criaturas ficam loucas e os viajantes são roubados de suas memórias. Talvez sonhos não sejam tão bons, afinal de... Eu tô... Acho que eu tô bem pra narrador, hein? Sentamos no banquinho aqui. Eu acho que é o save do banquinho aqui, né? Para todos os seus utensílios de mapeamento, logo nós abriremos. Zizel de Kornif. Ai! Eu caí no poço sem querer, cara. Dá pra subir? Porra, eu caí no poço sem querer, cara. Cara, eu não sei. Eu nunca joguei muito jogo. O jogo aqui tá... Seria a minha primeira experiência agora. Pô, eu queria ter continuado ali em cima pra ver se tinha mal alguma coisa, cara. Agora eu vou ter caído, cara. Ah, dá pra bater pra cima, pô. Tô vacilando, hein? Nossa, cara. Eu ia falar, as criaturas não vêm atrás, não? Cara, tem um espaço... Vou aqui embaixo primeiro. Isso, eu já tava apanhando bem, hein? Fechou. Tem um... Opa, essa parte é grande. Que sua porra, hein? O caminho do peregrino. Viajantes de Hallownest desçam através de selvas verdejantes e lá... Não, pera aí. Viajantes de Hallownest desçam através de selvas verdejantes e bosques fúngicos até a cidade. No coração do reino. Lá todos os seus desejos serão realizados. Todas as verdades reveladas. Ah, fechou, fechou. Cara, eu vou... Dar uma subida. Isso que é dar uma subida. Eu só fiz besteira agora, hein? Não! Não era pra descer mais, cara. O cara aqui embaixo. Vou ver esse cara aqui. Ah, olha lá. Veio explorar essas preciosas velhas ruínas? Não se preocupe comigo. Também tenho carinho por exploração. Perder-se e encontrar o seu caminho. Ah, eu pulei sem querer. Eu sou um cartógrafo e estou trabalhando no mapeamento desta área neste momento. Gostaria de comprar uma cópia do meu trabalho. Desculpa, guys. Se adquiriu um mapa, segure... LB pra ver a mapa atual, fechou. O mapa pode ser útil, mas somente ele não vai dizer onde você está. Se quiser mais detalhes, eu vou comprar uma boca com a minha esposa, a Zelda. Ela está abrindo nova loja de mapas em Dishmulf. Vendendo todo tipo de coisas úteis para a venda de comercial. Ela até vende alguns dos meus mapas antigos de vez em quando. Volto à vila cada vez que termino mapear uma área. Sempre que alegra... Sempre se alegra tanto ao me ver. Fechou. É no RB? É no LB? Dá pra quebrar. Ele é um cartógrafo. Percebi. Ali tem um boss? É esse mesmo? Eu não entendo. Eu não entendi muito bem onde é que eu estou, mas bora lá, né? Pegar a moedinha aqui que eu quero ficar rico. Cara, eu sou obrigado a ficar atrás dessas moedinhas ou elas vêm automaticamente? Não, eu tenho que ficar atrás das bichas. Não, cara. Eu não queria enfrentar. Ah, cara. Eu estou enfrentando um boss já, velho. Cheezer. Eu imaginei que não era só um. Foi. Let's go. Let's go. Também, também. Pegar as moedinhas aqui. Aqui embaixo tem um espaço. Tem um caminho. Cara, o pior é que tem muito espaço e muito canto, pô. Aí, meio que o cara fica perdido, pô, no jogo. O que tem aqui? Isso aqui é uma área secreta. Era para ser uma área secreta. Para cá. Tem um banquinho aqui. Lançar no banquinho. Dormir na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo. Me bata, me prenda. Faça tudo comigo. Mas não me deixe, o quê? Ficar sem ela. Dá para subir. Batei um cara ali embaixo, hein? Mais din-din-din, mais din-din. Tamo rico, tamo rico. Passar aqui de boas. Achei fácil. Ali embaixo tem item ali, ó. Tô só explorando, cara. Ah, se você realmente se perder, eu vou lá não. Não, cara. Deixa eu me perder, cara. É bom que eu exploro o jogo todo. Ali dá para alcançar, ali dá não. Cara, tem um caminho para cá e um... Não tem um caminho para cá, não. Beleza? Vamos para cá. Mais moneyzinho, que é para a gente ficar rico. Dá para subir. Acho que não dá não, hein? Cara, dá para passar para ali, hein? Tem mais um caminho aqui para baixo. Cara, vamos seguir reto, né? Ó, tem uma placa dizendo que tem alguma coisa para cá. Essa placa aqui, que tá dizendo que tem alguma coisa para cá, ó. Outro banco. Máquina com ícone de um besouro. Ingerir... Cara, bota aí 50 em. Ah, quer um bicho aqui. Saudades pequenino. Faz um tempo desde a última vez que eu ouvi o toque de um sino da estação. Ele ecoou pelas estradas dos besouros e me trouxe até você. Fiquei duro e cansado durante esses muitos anos. Esqueci muito, mas o som dos sinos sempre me chama de volta. Essas estradas dos besouros se estendem até as profundezas de Hallownash. Se você quiser viajar para elas, me chame a partir dessa plataforma. Vou levar onde você precisar. Foi há muito tempo, mas eu me lembro quando nessas estradas e encruzilhadas puçavam cheio de vidas. Estes são os caminhos em que transportei passageiros pela primeira vez quando eu era jovem. Faz muito tempo que aqueles viajantes se foram, mas eu continuo aqui. Agora parece que nós que somos só você e eu. E as criaturas furtivas que arranharam e se contorçam ao nosso redor. Ah, dá para escolher, hein? Entendi. Não, não quero viajar, não. Bom, até salve ali. Então é meio que bom também seguir as placas, né? Fechou. Estou chorando para cá ou lá para cima? Oh, caralho. Caralho. É fácil. Cara, eu acho que tinha alguém chorando ali para cima. Cara, eu vou dar uma voltada aqui. Eu vi alguém chorando, né? Eu vou voltar um pouquinho e depois qualquer coisa eu volto para cá de novo. É para cá, para cá. E se tem alguém chorar, pô? Não é que essas pessoas estão chorando. Ah, tem um negócio aqui embaixo. É para cá? Ah, que foi onde eu caí naquela hora? Não. Ah, cara. Pelo amor de Deus. Pegar um dono desse pin aí. Pegar um dono desse pin aí. Ah, cara. Cara, eu vou lá por baixo. Não sei, cara. Pior que o mapa do jogo é muito... Eita. O cara aqui foi que me bateu. Aqui eu acho que não dá para vir não, porque está tudo apagadão. Cara, eu estou escutando essa porra chorar e não estou achando noito. E aí, sabe? Bom dia. Bom dia. Para cá, então. Então, o que é esse aqui? Obrigadão, Lipe. Pelas rosinhas. Boa. Boa. Está tendo... Eita, caralho. Eu acho que é o primeiro x-boss, hein? Opa. Cá. Ai, caralho. Eu sabia que era algum... Foi? Já? Ah, é para bater aqui. Eita, caralho. 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 Ai Let's go, let's go, let's go Eu já percebi que esse bicho ali dá dano nele Porra, não caiu pra cá Ali, ó Tá lá, pai, tá lá Eu acho que foi bem, cara Ele tá aqui pro primeiro boss Primeiro não tem graça Que isso, cara Desumilde, cara Você Tá morrido, pai Chama Chama Eu acho que tô até aqui bem, cara Porra, podia, sei lá, ter dado Porra, podia passar pra ali, cara Cata, hein Tá mais uma vidinha aqui Passa ele sem tomar hit Ah, cara, esse é o bonzão, cara Tô jogando o jogo pela primeira vez Os caras jogam o jogo Vai jogar com todos os streamers da face da terra Putz, dá pra entrar aqui Dá pra seguir direto, cara Cara, eu vou entrar aqui Banquinho aqui, ó Passar no banco Cara aqui Oh, oh, oh O que é isso que se arrasta pelo escuro? Que aspecto mais sinistro? Um estranho rosto vazio e uma arma esquisita? Algo importante te arrastou até o cadáver de Hallown Ash? Mas não perguntei o que é Talvez a razão pela qual você me encontrou É que você precisa da minha ajuda Não diga mais nada, meu amigo Vou te dar um presente Um feitiço vil da minha própria criação Perfeito pra alguém como você? Oh, 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 oh O que é isso, cara? E aí, gato? Aí sim, aí sim, livre Espírito viga ativo Toque B Pra soltar o espírito Imagina ele drena a alma Recupera a alma golpeando Finalmente você acordou Minhas desculpas Talvez eu devesse ter avisado do poder da magia Eu estava vigiando Enquanto você dormia Mas o seno acabou me vencendo Oh, 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 oh Agora você acordou Eu gostaria de perguntar Se poderia fazer um pequeno favor Não como um pagamento pelo presente Claro É apenas pela amizade que nos une Desde uma horrível fera Fez sua casa no coração desse templo Que desrespeito Eu ficaria muito agradecido Se você se aventurasse lá e a matasse É uma criatura robusta Mas como seu novo poder Ela não será Para pra você Boa sorte com esse pequeno favor, meu amigo Oh, 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 oh Vamos lá atrás dessa criatura aqui Nesse templo aqui Ai, entendi Vamos lá atrás da criatura Eu não vi o bichinho aqui Pra vocês Eu ia muito difícil Cara Calma que a gente ainda está ajudando bem no comecinho Calma que só piora Calma que só piora Olha isso Aí foi sacanagem Meu Deus O rachado Tu está demais hoje Ah, não O xadete está de onda Pois Essa era a criatura? Acho que não Está muito fácil para ser a criatura E está pegando o kill aqui Amuleto coletado Apanhador de ambos Equipe um amuleto E ative suas poderosas habilidades Para equipar o amuleto Abra o menu do amuleto Descanse um Ai, tem que descanso Está no banco O rosto está feito Você matou a besta? Ah, coitado Deve ter ficado aterrorizado Antes era bastante calmo Mas o ar Pestilento das cavernas Substituiram essa calmaria por raiva Ainda assim você fez o que tinha que ser feito Tenho toda a minha gratidão Claro Gratidão Claro, nós dois sabemos Que não teria conseguido ser meu feitiço Oh Olha a porta Entre nós se abriu Oh Certamente quer continuar Esteja pronto E não perca a fé Seja O que for que você esteja procurando Você vai encontrar Oh 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 Let's go No banco aqui Vamos sentar Agora a gente pode botar um amuletinho Como é que bota o amuleto? Não entendi muito Ah, é aqui Usado pelo xamã Para atrair mais arma do mundo Do seu mundo Aumenta a quantidade de arma recebida Quando o oponente é atingido Por um ferrão Fechou É isso, cara A gente não duvide da minha capacidade A gente não duvide demais Para cá, né Agora que a gente abriu para cá Naquela hora E eu não Opa Perdão por ir sem você Se você se sentir perdido Por que não dar um pulo Na nossa loja de Dirt Mulf E comprar um mapa desta área Está disponível por um preço excelente Qual o nome dele? É o Cornife Aqui foi onde eu desci Naquela hora, né Puto enganado É a minha primeira vez Jogando esse jogo, cara Tem calma Os caras não tem calma comigo Vale certeza Que se eu cair Eu morro Dá para cá Ai, ai, ai Dá para subir Acho que estamos bem, cara Para a exploração Acho que a gente até que está Bem Eu acho Caminho verde Eita, ele vai explodir Está bem E o cara caiu num ácido Zona ali De nada, não Ah, eu não fiz Caramba Está que pariu Dá para cair aqui embaixo Caminho aqui embaixo Cara, tem um caminho aqui embaixo E um em cima, hein Eu estou explorando, pô Mas aí Tem áreas que dá Ui Eu não tinha visto isso aqui Estou explorando o que dá, pô O que dá Olha, tem um Estou Para cá, né Pô, não tem nada ali Pô, não tem nada ali, cara Opa, esse jogo é bonito O jogo é bonito Que só porra, hein Não mais que o Ori The Blood Forest Que é um dos que eu mais gosto De jogar Mas é realmente Muito bonito, cara Para quem não sabe Para quem não sabe Eu amo o Ori The Blood Forest Vencimento para lançamento Do Hollow Se o Kong Se o Song Já vai lançar agora Um Hollow Knight 2, é? Caralho Achei que eu tinha morrido Vai lançar um Hollow Knight 2? Ô, o Ori Eu sou um deus, cara Porra Platinei ele, porra Deixa eu ver pra cá Achei que eu tenho Eita, cara. Tá demais, hein? Pegando um dano mó burro. Cinco anos de desenvolvimento. Porra. Ora o personagem do Brawlhalla? Não, porra. Não, porra. Mas tem um Orion mesmo lá no Brawlhalla. Tá, mano. Eu queria esse bicho pra eu me subir ali, ó. Fiz isso. Cara, dá pra cair aqui. Vou derrubar isso aqui. Cara, ali na frente tem um personagem que ele tá fazendo... Vamos dele logo. Ah, é o... Não é um contraste de cruzilhada? Um lugar tão úmido e animado. As estradas se cruzam e se retorcem de formas maravilhosas. Eu fiz o meu melhor pra traçar a área à frente. Mas eu vou admitir que algum habitante provaram ser um incômodo. Quer comprar? Quero. Quero comprar o mapa dessa área. Que a gente até é rico, pai. Até é rico. Só não consigo... Só não consigo... Eu acho que mais pra frente a gente vai liberar um segundo pulo, talvez. Porque tem umas áreas que não dá pra se alcan... Tá. Ai. Deixa eu pegar aquele... Faleci. Cara, porra. Tem um monte de caminho aqui, cara. E aí Snowed? Me tira uma dúvida. Tem cheats pra Poké MMO? Cara, pra Poké MMO é que eu saiba não, cara. Eita. Boss? Pequeno e significante. Você se aproxima sem medo. Você é um caçador como eu? Você sente o desejo de perseguir, matar, de entender? Então pegue meu diário. Ele vai te ajudar no começo. Será difícil decifrar, mas um caçador experiente irá entender suas palavras. Aventure-se nas profundezas desta terra e traga morte às bestas. Prove que você é digno de levar a marca do caçador. Porra. Diário do caçador. Tomou pressione. Abriu o menu e em seguida navegue no painel de diário. Derrote os inimigos e separar e adicionar novas entradas ao diário. Desfraga a anotação desse caçador. Aqui é? Onde é que fica? Onde é que fica? Onde é que fica o diário? Ah, eu tô aqui. Tomi o verde. Tem curiosidade esquecida. Onde é que fica o diário, cara? Onde é que fica o diário? Ah, tá aqui. O diário. Ah, tem a quantidade aqui. Criaturas fracas que gostam de roubar a força dos outros. Suas vidas são breves e temerosas. Não sei. Entendi. Cada bichinho tem uma... Dá pra falar com ele de novo? Pequeno e significante. Você pode ter derrotado algumas criaturas, mas você está apenas no começo. Não se atrase. Desse para a barriga deste mundo e caça toda a vida que você encontrar. Entendi. Entendi. Cara, eu não conhecia cheat de Poké MMO, não. Eu já... Sempre upei normal, entendeu? Tipo, conheço mesmo. Eita, cara. Porra, rachada. Eu tenho umas horas que tu... Vou te contar, hein. O RIS, se tivesse nome, era seu nome. Cara, tem para a esquerda e a direita, hein. A direita eu estou achando meio suspeito. Cara, não tem como ir para ali, ó. Tem um bichinho chorando ali, ó. Não sei como é que eu vou para ali. Acho que eu devo ter alguma outra habilidade mais para frente. Ou por ali por cima. Eu também não tenho habilidade. Eu sei que eu vejo ali que dá para quebrar. Tem uma passagem secreta aqui. Ah, é aqui, ó. Libertei a minhoquinha aqui. E aí, pai? Não tem nada, não. Porra, não ganha nada? E aí, caralho. Eu achei que você ganhou alguma coisinha para libertar essas minhoquinhas aí. Meio triste usar cheat em mim. Então, pô, pelo amor de Deus. Eu também acho. Ih, cara. Calma aí, calabresos. Ah, eu caí sem querer, cara. Tá bom. Olha só. Aqueles que se afastam do caminho do rei branco devem enfrentar a lei de um. E aí, só tem isso. Porra, só isso? Ah, eu posso descer. Posso seguir direto. Porra, sabe? Eu ainda vi a marqueia no chão ali. Pra cá que o cara veio pra cá, né? Interessante. Ui! O que é isso, cara? O que é isso, cara? Oi! Tô obliterado aqui, o bicho. Posso subir pra cá? Dá não. Olha, eu acho que a gente tá até que bem, cara. Não acho que eu esteja mal. O que é isso, cara? Aqui, já dá pra um outro caminho pra cá, ó. Eita, cara. Esse espaço, tudo que tem, me mata aqui. Eu acho que eu não tenho como pular, teria que ter o dash ou algo do tipo. Eita, cara. Ah... Ah, nem fudendo que eu caí, cara. Esse corno, cara. Um dano besta ali, acolá. Mas, acho que até que bem, eu acho. Esse cara, bicho. Pô, esse inset é o único que me dão dano, né, pô? Tá gostando do jogo? Tá, cara, tô até curtindo. O jogo é muito... É uma pegada de mundo aberto, isso dificulta um pouco o jogo. Cara, mas eu acho que eu não estejo no caminho certo. Eu acho que o caminho certo era onde eu tava seguindo aquele bicho lá. Eu acho que aqui não é um caminho... Cara, eu vou voltar pra lá e aí depois eu volto pra cá. Seguir aquele cara lá. Se matou ali. Olha os insetinhos, poço. Os insetinhos também eu odeio, pai. Pra cá, né? Não, foi embaixo. Cuidado aqui que a gente viu eles. Vem pra cá. O bagulho lá embaixo piscando ali, ó. Pô, não tem como pegar. Aí é foda. Eu não tenho um dash, eu não tenho um... Ali, ó. Cara, ele subiu, mas eu vou dar uma explorada pra cá, velho. Cara, ele subiu, mas eu vou dar uma explorada pra cá, velho. Dá pra continuar, mas nem subir. Pra baixo. Do musgo e da grama, nossa vida é tirada. Enquanto crescemos perante o caminho, não iremos murchar. Cara, pra mim ainda tá meio... Meio assim, confuso. O ruim do jogo é que como o jogo é muito grande, tá uma agonia, porque você não sabe pra onde é que tem que ir. Mas eu entendi que eu tenho que ir atrás daquela criatura ali. Eita, vi, hein. E agora, que não dá pra subir aqui? O bicho veio pra cá, mas não dá pra subir aqui, cara. O bicho veio pra cá ou foi pra esse aqui? Não lembro agora. Foi pra cá? Pra cá? Eu não presto atenção, gás. Foi aí? Ah, entendi. Dá pra saber se era certeza ou não. Tá. Procurando aqui se tem umas cores secretas. Porque o jogo tem tanta cores secreta. Um banquinho aqui. Marcando ali com o índio do banco. Teria. Ela me vê e acha que eu sou um banco. Banco? O pior é que o jogo é bonito. Ele tem um... A mecânica dele até que é legal, cara. Eu não sei se tem poder ou algo do tipo. Provavelmente deva ter. Ah. Tô até que curtindo bastante até. Bem concentrado. Ah, cara. Eu vou falar. Abri a boca pra aqui. Peguei dois danos rid... Três danos... Dá, cair. Peguei três danos rid... Olha o meu cuphead. Cara, cuphead eu aplatinei, cara. Dia desse eu fiz a conquista. Tava faltando que era de... Cara, agora eu não sei se é pra subir mais. De matar um personagem com um aviãozinho, cara. Nem é tão difícil assim. Eu que fiquei dificultando. Cara, o pior é que, tipo, não apareceu mais o bicho. Paralho. Oh, sim. Cara, eu nem sei se é pra cá mesmo, cara. Eu não vi mais o bichinho. Bicho, gosta de... Ah, eu ia dizer que gosta de aparecer pra morrer. Aí eu fui lá e morri. Perdeu o quê? Nada, praticamente. Só exploração. Cara, tem um ali embaixo e um aqui em cima, cara. Eu vou dar uma olhada no de baixo logo lá. Cadê a live de espirão de cuphead, cara? Não sei. O cara tinha me prometido dar uma galáxia pra não fazer, mas nunca mais apareceu. O porra fez besteira, hein? Você... A mente maior... Uma vez sonhou em folhas e fez essas cavernas assim. Com cada absurdo... Não, cada arbusto. Em toda videira... A mente de um se revela para nós. Algum... Que isso, cara? Só tem cara, pô. E a menina que tem lá é casada. Literalmente casada. Então como ir pra ali? Vira aqui de baixo, ó. Tem um caminho aqui embaixo. Aqui, ó. Piscilar de cá, ó. O que é isso? Tem um caminho aqui. O que é um散ão? Que isso pode levar à você? Aqui foi por onde eu vim, cara. É, pô. Ou eu não vim pra cá? Tô na dúvida agora. Ah, pior que eu acho que eu vim pra cá. Vim, eu vim pra cá. Porra, eu caí dali, cara. É agora, velho. Não lembro mais como é que eu chego. Chega ali, cara. Eu vou seguir ali pra cima, ali. Deve ser ali pra cima. Não apareceu mais o bicho. Aí eu imagino que seja pra cá, né? Aí aquele bicho dropa aqui de novo, dropa. Nem é tão difícil. Aí é burrice, hein? Não apareceu mais o bicho. Eu vi que agora ele tá fazendo um round de Hallow Knight, né? Se não estiver enganado. Que é com o bicho lá que só dá. Ah, não dá o vindo é pra cá. É, o Hallow Knight era o bicho no Machadada. Eu tô ligado, eu já vi. Cara, o pior é que eu não sei se dá pra subir aqui de novo, hein? Tá. Ah, nem... Nem foda. Bicho, pô. Eu ia ficar muito puto se eu tivesse morrido. E aí, Matheusinho? Morrido desse jeito aí que acabou de acontecer, cara. Tá, porque eu preciso de um testezinho. Combate pelo cenário, então. É, Willian, é bem arrasada. Cara, dá pra descer aqui. Eu tô meio do errado. Qual é isso? Eu tô meio do vídeo. E aí, você vai ter um testezinho. É, é, eu vou ter um testezinho. É, eu vou ter um testezinho. É, eu vou ter um testezinho. Tá, eu vou ter um testezinho. E isso aí, cara Não acerta nenhuma porrada no bicho Ah, eu tenho que matar Com esse merda aqui Agora essa porra desce Meu Deus do céu Eita Eu vou coçar o rosto aqui e quase morro Essa porra não para quando paga dano, não Não entendi como é que eu sou Entendi como é que eu sou Saio disso Entendi já Fudeu Ah, nem fudendo, cara Ah, não Porra, eu nem lembro mais o caminho, cara Ah, nem fudendo, bicho Eu tava curando, pô Diz que eu odeio aquele merda Eu não lembro mais o caminho, pô Foda-se